Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu puder se ter Amigos pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Na minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Num só coração Por isso eu estarei Aqui Quando tudo parecer Sem solução Peço a Deus que te guarde E te dará a mão E te dará a mão Amigos pra sempre Amigos, pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos, pra sempre, para sempre amigos sim. Se Deus quiser.